E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarronline.net Eu vou falar do principal vício que é um erro muito grande pro iniciante, né? Pra quem tá tocando mesmo, não só pro iniciante, mas pra em geral né? Que é o seguinte Quando eu, agora, por exemplo, eu consigo tocar Consigo tocar isso aqui bem pra caramba porque a mão tá treinada, né? Ou seja, eu corrigi vários erros ao longo da minha caminhada e tal Agora, quando eu pego e tento tocar com a outra mão que não consegue fazer nada Eu Né? Olha o acorde só que sai, só sai isso aqui Ou seja, começa a... Me deu essa ideia de vício de erro, que é o quê? A falta de prática a falta de repetição falta repetir Então é o seguinte, ó O que que eu tô fazendo? Eu tô no meu quarto ou quinto dia estudando como canhoto É... E é muito fácil Pra mim Na posição que eu tô hoje Que eu já toco, né? Já sou um professor de música Já vivo profissionalmente da música e tal É... Desistir disso daqui, né? Não, eu não quero fazer mais isso daqui Eu não quero mais fazer Não quero mais fazer Tô cansado já Quero tocar uma música Aí eu fui tentar Fazer um... Um... O... O... O negócio do City Iron Man, né? O riff, né? Aí eu falei, nossa Acho que é mais bacana fazer isso daqui Só que aí eu percebi Não, mas tá muito duro O meu dedo Então é melhor Eu continuar praticando Praticando um, dois, três, quatro aqui Buscando O posicionamento correto dos dedos Ó Aqui ainda não tá bem posicionado O dedo já tá ganhando Bem mais independência Do que há quatro, três dias atrás, né? E a mão aqui Esquerda Ela tá começando A ganhar mais ritmo Então eu fui tentar Tocar Asa Branca, ó Aqui em Lá Maior É... Não, aqui Aí eu fui fazer o solo Ou seja Tô nos meus primeiros passos e tal Então ao invés de eu pegar Um negócio muito complexo E já partir pra cá Nossa, o City Iron Man Se eu tocar como canhoto Aqui pra todo mundo Vai ficar uma beleza, né? Todo mundo vai me aplaudir Não Vou fazer o simples Mas eu vou fazer o simples bem feito Ou seja, eu tô no meu Quinto dia, ó Deixa eu ver Domingo, sábado, sexta Quinta, né? Hoje é segunda Então, isso Comecei a estudar quinta-feira passada Que foi na live que eu apresentei A ideia de treinar como canhoto Então a live foi quarta Então quinta, sexta, sábado, domingo E hoje segunda Que eu tô estudando Como canhoto Hoje eu já peguei Já fiz o meu dois, três, quatro Junto com o metrônomo Já tentei tocar o meu Asa Branca E tentei acrescentar esse solinho aqui Esse riffzinho Do Asa Branca Só que O que que eu tô percebendo? Que o meu principal vício aqui É de sair da postura Sair da postura Sair da postura Ferrou tudo Quando eu vejo Às vezes eu tô tocando Não tô tocando com a ponta do dedo Eu tô tocando com essa parte aqui Então eu vou E corrijo isso Com um dois, três, quatro Ó Aqui Tá no desenho certo Aqui tá no desenho certo E o meu polegar Tá correto já Já tô começando A manter a postura correta E aqui A mão No caso esquerda Eu tô conseguindo Já ganhar uma certa Habilidade Ó Então O principal problema O principal vício É Sair da postura Correta Né Agora Obviamente Quando a gente vai tocar Aqui quando eu tô fazendo o acorde É muito fácil O polegar Vir muito pra cima Então tenta mantê-lo Aqui atrás Bonitinho Né Ó Claro que o meu dedo já não ganhou A exata força Dá pra ver o meu polegar Não é que não pode passar Né Mas mantê-lo Aqui ó Na região correta Não ficar Já fazendo isso aqui Porque isso aqui ó Piora a situação Eu perco a O meu ponto de equilíbrio Digamos assim De forçar a ponta do dedo tocar Porque aí É igual quando eu Troco aqui de guitarra Ó Eu já começo Eu levanto meu polegar Só que eu tento mantê-lo aqui ó Ele aparece porque o braço é menorzinho Diferente do violão Só que aqui Esse meu dedo Se eu quiser tocar essa corda aqui de baixo Eu sei posicionar esse meu dedo De uma forma que Eu libero a corda de baixo pra tocar Mas quando eu tô aprendendo O que acontece Eu não consigo Liberar A corda de baixo Então por exemplo aqui ó Vou fazer o sol aqui ó Ó Vou fazer o sol aqui Opa Ó Não tá saindo Por que que não tá liberado aqui Essa corda aqui Essa nota aqui ó Porque esse dedo Tá encostando na corda de baixo Esse dedo tá encostando Encostando na corda de baixo Então Pra não encostar na corda de baixo Eu preciso praticar muito Um, dois, três, quatro Tá legal? Então eu tô olhando pra cá Pra tela Vou até olhar pra cá Então assim O erro principal Pra quem tá começando E pra quem já toca É o que? É A questão de De sair da postura Então não pode sair da postura Mantenha a postura E isso eu falo bastante No curso de guitarra online Ponto net Lá Logo nos primeiros módulos Eu ensino Sobre postura Ensino sobre esse exercício Que é fundamental Eu tô cinco dias tocando Né Treinando como canhoto E já tá rolando a música Ah Mas ainda não tá bonito Então não importa Cinco dias Agora imagina Daqui a cinco dias Eu repetir o mesmo processo Já vai melhorar Depois mais cinco dias Já vai melhorar E é assim Gradativo Eu vou acrescentando os acordes Vou acrescentando Os riffs Vou acrescentando ritmos E por aí vai Então se inscreve No curso de guitarra online Ponto net Que eu vou te ajudar A passar por essas fases difíceis Que o iniciante tem E também Pra quem já toca Eu vou lapidar Pra ajudar A tocar melhor ainda Então beleza Então é isso daí Um abraço Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo